Meu nome é Marcos Ferreira e você está na parte 6 do tutorial que ensina a criar os pássaros aí do Angry Birds. Na aula passada nós estávamos aqui ajustando o mapeamento, deixando aí tudo correto, entre Photoshop e 3D Max. Então vamos lá, vamos continuar. Bem, essa esfera aqui tem que aumentar de tamanho, vocês estão vendo aí, então voltemos ao Photoshop, CTRL T, sempre que vocês derem CTRL T, se puxar apenas, ele fica distorcido, está vendo? Então o que eu faço nesses casos? Eu seguro o Shift e ele vai na proporção correta, só que se eu segurar o Shift e o Alt, ele vai correto para todos os lados, está vendo? CTRL S, volta lá. Estamos aí na tentativa e erro, perceba que ele já está ficando mais correto. Desabilite o vermelho, agora aperte V. O V no Photoshop, eu já expliquei em outras videoaulas, ele é a ferramenta que vocês movem aí as coisas. Clique, segure e arraste o badge um pouco para frente. Vamos fazer um teste aí. Habilite o vermelho, CTRL S. Então perceba que eu levei para frente, olha o que aconteceu. Ele está um pouquinho torto, está vendo? Eu vou ajustar aqui, eu desabilito o vermelho e aí eu posso ver mais ou menos onde ele está, está vendo? Então no caso de vocês, pode ser que o mapeamento possa ser para cá, para cá, para cá. O importante é vocês irem testando, não tem outro jeito. Então vou deixar mais ou menos aqui assim, eu acredito que é para cá. Habilite o vermelho, CTRL S, que é para salvar. Volte ao 3D. Perceba que eu estava completamente errado, ele está ficando torto para o lugar onde não deve. Desabilite o vermelho, puxe mais para cá, deve ser para cá sim. Habilite o vermelho, CTRL S, cruze os dedos, faça a figa e torça para que dê certo. Brincadeira, não é assim não. Um pouco mais para o lado ainda, CTRL S. E perceba que o mapa está andando, estou quase lá, CTRL S, estou quase lá. Vamos renderizar para testar, aparentemente está parecido com a referência, só que aqui ele até distorceu, ele está borrando aqui no canto, por quê? Porque ele está saindo da geometria, está saindo da área aí, está vendo? Onde é que está saindo? Ele está entrando em uma outra parte aí que não está legal. Nesse caso eu vou abrir uma exceção e puxar um pouco para trás, deixando mais ou menos assim. Habilite o vermelho, salve. Já melhorou bastante. Renderize, agora ficou um pouco melhor. Só que ele ainda está fazendo um amassamento aqui, está meio torto. Alguma parte aqui não está ok. Esse traço verde aqui, está vendo? Essa parte aqui deveria estar encaixada aqui. Então eu vou deixar sem encostar nessa linha verde, né? Que o mapeamento aí automático acabou abrindo meio errado. Habilite o vermelho. No caso de vocês, pode não estar assim, tá? Então aí não tem problema. Perceba que agora ele ficou mais correto. Renderize. Entre aspas, né? Vamos aplicar um modificador Turbo Smooth. Vem no Modifier List e aplique de novo Turbo Smooth. Com três interações. Renderize. Então acho que é isso que estava me incomodando. Aperte o CTRL T. Segure Shift e Alt. Clique aqui nessa alça. E mova. Vamos ver agora como é que está. CTRL S. Ah, então. Estava me incomodando uma coisa que não tinha nada a ver. CTRL T. CTRL T. Seguro Shift e Alt. Aumente mais. CTRL S. Acho que é mais ou menos isso, né? Talvez um pouco mais pra frente aqui. Pronto. Temos aí o primeiro pássaro do Angry Birds. Praticamente criado. Aproxime o zoom. Aqui está um pouco borrada essa borda aqui. Mas eu acho que isso aqui até dá... Até não fica aquela coisa muito marcada, sabe? Eu não vejo problema, né? Não sei se vocês veem. Eu não vejo. Agora, de quebra, ele tem umas manchas aqui, tá vendo? Nós podemos fazer essas manchas, né? São algumas bolinhas, assim. Como é que nós fazemos isso? Desabilite o vermelho. Desabilite o bege. Clicando no olhinho. Pressione CTRL SHIFT N. E vamos chamar de bola. Sabemos que essa parte aqui é respeito à parte de baixo. Já vimos isso no 3D. E essa parte corresponde à parte de cima. E eu vou criar as bolas aqui. Então abra. Onde está bege. Escolha um vermelho. Tem que ser um vermelho mais escuro do que o vermelho da cor do corpo. A cor que nós já trabalhamos anteriormente. Então deixa um vermelho escuro. Clique em OK. Aperta B, que é o brush. Perceba que ele está grande. Botão direito. E diminua seu size. Nós vamos fazer uma bola pequena. Clique fora aqui nessa parte cinza. E agora, clique aqui assim. Vamos fazer uma coisa meio aleatória. Então vou fazer uma bola aqui assim. Uma bola aqui, sabe? As coisas bem aleatórias assim. Vamos ver que bicho que vai dar. Não precisa fazer muitas também não. Habilite os layers que estão ocultos. Pressione CTRL S. Volte ao 3D. E perceba que agora nós temos algumas pintinhas. Está vendo? Algumas estão mais... Por que elas ficaram assim? Vocês podem ver aqui. Aperte F... Não, não vai rolar F4. Aperte F4, vai. E aqui onde está Isoline Display. Clique uma vez que ele não fica mostrando aquele monte de wireframe pequenininho. Então deixa aqui marcado. E perceba que fizemos todas as esferazinhas com o mesmo tamanho. Porém, algumas elas distorceram. Isso diz respeito à própria geometria. Está vendo? Porque aqui chega uma hora que estica na geometria. A geometria é esticada aqui. Na hora de nós modelarmos e na hora de abrir a malha, ela acabou ficando assim. Então nós temos que levar isso em consideração também. E aqui nós criamos as bolas perto da parte de cima. Nós temos que criar mais nessa borda, que é onde quase encontra com a parte de baixo. Isso também é importante. Agora nós vamos apertar o E, que é Eraser, que é borracha. Clica, segura e arrasta e apaga todas essas bolas. E vamos criar mais bolas. Aperta B. Eu vou aumentar um pouco o tamanho do pincel. Botão direito. Aumenta um pouquinho. Clica fora aqui na parte cinza. Então, clica aqui. Cria uma bola mais ou menos aqui, assim. Perceba que aqui eu tenho algumas linhas verdes, que isso aqui é de onde saiam os olhos, tá? Então eu tenho que ver onde que eu quero criar as bolas, tá vendo? São bolas perto dos olhos, tá vendo? Então eu vou criar perto dos olhos e perto da parte de baixo, tá vendo? Então eu vou ter que fazer aqui assim, ó. Vou clicar aqui uma vez. Aqui uma vez também. Aqui mais para o lado, mais para trás um pouco. Acho que fica bom. Aqui também. E aí, botão direito, diminui o size, clica fora. Uma bola um pouco menor aqui. E uma um pouco menor aqui, assim. Habilite os layers que estão ocultos. Ctrl S. E perceba a diferença. Não ficou como eu gostaria. A posição não está adequada. Apertia de Razer. Vamos apagar de novo. E vamos analisar aonde identificar isso. Desabilite o badge e o vermelho. Talvez tenha que ficar nessa parte de baixo aqui. Vamos fazer um teste. Aperte B de Brush. Botão direito. Aumente o size. Clique fora. Então vamos clicar aqui assim, mais ou menos. Aqui. E aqui, só para testar. Habilite todos os layers. Salve. Já deu erro. Aperte Alt Ctrl Z duas vezes. Vamos deixar o layer badge ativo. E o cut só o vermelho. Então já vimos que aqui não é. Então deve ser algo mais ou menos aqui assim, será? Pode ser. Então clica aqui. E aqui. Habilite todos os layers. E salve. Vamos ver que bicho vai dar. Aqui é mais para cima ainda. Está vendo? Pode até deixar esses dois. Deixar aí de quebra. Não tem problema. Desabilite o vermelho para a gente poder ver o que está aqui para baixo. Aqui eu não apaguei direito, ó. Aperte Edge Razer. Pronto. Aperte B. Diminua o size bastante aqui. Então cria uma bola bem aqui assim, ó. Bem pertinho. Uma aqui. E uma aqui assim. Habilite todos os layers. Salve. Volt ao 3D. Ó, esses ficaram bem perto do olho. Está vendo? Estão parecidos com esses. Não está casando 100%. Mas está bem parecido. Remova aqui o Turbo Smooth. Vamos analisar de novo. Abra o sinal de mais. Clica em... Clica em Face. Ao clicar em Face, perceba que as esferas se ajustaram aqui. Está vendo? No Face, nós vamos clicar aqui, ó. Inbox. Nós temos a opção Box. Já expliquei isso também anteriormente. Temos a opção Cylindrical. Temos a opção Spherical. Temos que procurar a que mais se adapta à nossa realidade. Talvez Spherical. Deixe em Spherical e clique aqui em Fit. Que o Fit, ele vai aproximar. Ok? Volte em... Um Wrap e o VW. Aplique novamente o Turbo Smooth. Ah, esse aqui não está legal, não. Volte em Face. Vamos deixar aqui em Box. Não, aqui não vai rolar, não. Vamos deixar isso para uma outra ocasião. Vou continuar fazendo desse jeito que eu estou fazendo aqui, que eu acho que vai ser o ideal mesmo. Então, deixa aqui como está. Volte ao Photoshop. Desabilite aí o layer vermelho. Então, o que nós podemos ver aqui é o seguinte. Quanto mais perto dessa parte de baixo, que é a parte da curva, mais ele está distorcendo. Estão vendo? Então, aperte E de Eraser. Apague aqui, apague aqui. Oblite o vermelho. Salve. Vol 3D. Então, o que está mais aqui acima não está tendo problema. Problema algum. Está vendo? Vai ficar redondinho. Só o que está mais abaixo. Embora o que esteja mais abaixo, ele até seja mais arredondado. Mas aí, seria um golpe de sorte. Não foi uma coisa planejada. Acabou acontecendo por sorte. Bem, passe E Eraser aqui também. Já fizemos esse teste. Agora, nós vamos criar uma bola de uma outra maneira. Vem aqui ao lado, onde tem a opção Shapes. Aqui vai estar, no caso, o Rounded Rectangle, que eu usei isso aqui. Mas vocês podem abrir. Escolhe Elipse Tool. Clique, segure e arraste. Elipse Tool. O importante é que aqui em cima, quando vocês criam Elipse Tool, está vendo? O fio tem que estar com a cor de preenchimento, que foi usado agora há pouco. E aí, vocês posicionam. Vamos fazer um teste. Posicionar aqui. Habilita. Esse Layer Bola pode deletar. Habilite o vermelho. Salve. Vamos ver como é que você vai se comportar agora lá no 3D Max. Está vendo? Essa bola já ficou uma coisa mais planejada. Está vendo? A gente sabe que ele está distorcendo aqui. A gente pode ter uma compensação, caso a gente queira. Por exemplo, eu posso clicar, segurar e arrastar. Eu apertei Ctrl T. Depois eu clico aqui e arrasto para dar uma achatada. Assim eu posso dar uma compensação. Habilite todos os Layers. Ctrl S. Perceba o que acontece. Está vendo? Eu posso ter esse tipo de controle também. Aperte Ctrl T. Gire. Também posso ter esse tipo de controle aqui. Vou dar uma leve inclinação. Ctrl S. Volte ao 3D. Então perceba. Eu posso fazer vários tipos de trabalho. Aperte F4. Desabilite o Layer vermelho. Perceba que o ideal seria fazer isso aqui. Ctrl T. Eu tenho que seguir a linha. Está vendo? Então eu não posso deixar ele reto para frente. Tenho que seguir a linha aqui. Está vendo? Então ele vem nessa linha. E agora está mais condizente. Ctrl S. Habilite o vermelho. Ctrl S. Veja no 3D como é que ficou. Aperte F4. Perceba que ele está mais esticado. Mas ao mesmo tempo eu sei como eu tenho que comportá-lo agora. Desmarque o vermelho. Aperte Ctrl T. Perceba que eu tenho que fazer isso aqui. Posso até esticá-lo para os lados. Aí eu estou indo sem o Shift, tá gente? Estou indo na raça mesmo. Então perceba. Eu vou girar. Primeiro eu vou deixar ele correto aí. Mais ou menos assim. Aperte Enter. Aperte Ctrl T. Agora sim. Vou deixar ele um pouco mais redondinho. Então vocês já pegaram os macetes aí. Ctrl T. Então a princípio deixo ele mais redondinho. Depois eu vou ter que dar uma achatada nele. Então o que eu tenho que fazer para compensar? Tenho que reduzir ele assim e rotacionar. Entenderam? Porque ele não vai achatar. Habilite o vermelho. Ctrl S. Perceba que haverá uma compensação. Está vendo? A compensação. Se eu quiser deixar ele mais achatado assim. Também sei como fazer. E agora seguindo esse princípio. A gente vai. Replicar essas bolinhas. Como é que eu faço para replicar? Eu aperto Ctrl J. E arrasto elas mais para a beirada. Seguro Ctrl e clica. Essa aqui eu posso botar mais para cima. Aperto Ctrl J. Eu levo ela mais para cá. Ctrl T. Eu vou girar ela. Lembre-se que ele tem que acompanhar esse formato aqui. Para poder ter a compensação adequada. Existem outras formas também de se abrir a malha. Que eu vou ensinar depois vocês. Ctrl J. Levo mais para cá também. Habilite todos os layers. Ctrl S. E veja como é que ficou agora. Então dos dois lados. Esse lado aqui ainda precisa compensar mais. Esse aqui também. Quanto mais para baixo. Parece que mais detonado fica. Não é? Então clica aqui ó. A gente vai ter que fazer esse trabalho aqui. Rotacionar. Aqui na borda também. Ctrl T. Diminui. Rotaciona. E vai fazendo um trabalho minucioso aí. Habilita os layers. Ctrl S. Nossa já falei tanto. Ctrl T. Ctrl S. E perceba que o seu formato vai mudando. Ok? Essa videoaula também já passou aí do timing. Vamos ter só mais uma. Para finalizar aí. Fazer umas considerações. E depois. O mascote verde aí. Do Angry Birds. O personagem verde. Já vou dar por... Nossa. Verde não. Vermelho. Já darei por encerrado. Meu nome é Marcos Ferreira. E eu vejo vocês na próxima videoaula. Marcos Ferreira. Marcos Ferreira. Marcos Ferreira.